Música Dá graças ao Senhor, porque é amor Porque eterna é a sua misericórdia Dá graças ao Senhor, porque é amor Porque eterna é a sua misericórdia Que o digam os libertos do Senhor Que na mão dos opressores os salvou E de todas as nações os reuniu No Oriente, Ocidente, Norte e Sul Dá graças ao Senhor, porque é amor Porque eterna é a sua misericórdia Música Música Dá graças ao Senhor, porque é amor Porque eterna é a sua misericórdia Música Mas gritaram ao Senhor na missão Música 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 Música